Seca no Nordeste, no ano de 2023, olha aí a catinga branca, pau de ratos, não tem nenhuma folha. É a seca que o interior da Bahia tá enfrentando. Só aguardando as chuvas agora de novembro chegarem. É a seca que o interior da Bahia tá enfrentando. É a seca que o interior da Bahia tá enfrentando. Tá enfrentando.